Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na educação, né? E depois da balada, que é fechada A gente partiu pra quebrada com várias fiel Com as amantes, com as santinhas e com as minas taradas E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa A santinha vem mamando minha pica E as taradas, viz E as taradas, viz E as taradas, viz E as taradas, viz Fita na vara E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa A santinha vem mamando minha pica E as taradas, viz Fita na vara Fita na vara Fita na vara Fita na vara E depois da balada, que é fechada A gente partiu pra quebrada com várias fiel Com as amantes, com as santinhas e com as minas taradas E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa A santinha vem mamando minha pica E as taradas, viz E as taradas, viz E as taradas, viz Fita na vara 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 E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa E depois do baile de favela A putaria termina lá em casa A santinha vem mamando minha pica E as taradas, viz Fita na vara 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 Obrigado.